Meu filho, eu pensei que você já estivesse deitado. Você quer que eu esquente um leitinho pra você? Não, mãe, não se preocupe comigo. Bobear, você põe o leite na mamadeira e me dá na boca, né? Não, bem que eu tenho saudades daquele tempo, viu, meu filho? Hoje vai ficar na saudade, tá? Da tua crescidão, né? Que que é isso? Quando eu voltar, eu tomo leite. Ué, voltar? Você vai sair essa hora da noite de novo? O que eu posso fazer? É um tempo que me resta pra viver. O resto é estudar, trabalhar, estudar, trabalhar. Vou perguntar aonde e com quem você vai viver, não adianta, né? Não, fica agoniado. Eu te conto depois. Júlio. Eu vou me cuidar, mãe. Como é que você sabe que eu ia dizer isso? Mãe, é tudo igual. Só muda de endereço. Meu filho, toma cuidado. Se eu fosse pro Vietnã, lutar por algo que não será meu. A curiosidade de saber quem é você. Dois olhos negros. Dois olhos negros. Olha aqui, primeiro você dobra. Ah, sim. E vira o compadre. Vem descendo alguém. Vem com o estado. Vem aqui, senhor. Madrinha, Eu vou dar uma volta. Meu filhote acordar. Você podia dar uma olhadinha nele pra mim, por favor? Ah, você vai sair de noite. Já fechou a lanchonete, não foi? Ô, santa, santinha. Deixa a menina dar uma volta em paz. Tá uma noite tão bonita lá fora. Eu mesmo, se não tivesse ocupado, eu te acompanharia nesse passeio, Isola. É que eu tô sem sono. Eu achei que talvez se eu desse assim uma caminhada, fosse, sei lá, relaxar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bem. Não precisa ficar explicando tanto, né? Se começar a explicar, vai amanhecer. Começa o serviço tudo de novo. Vai, vai se distrair. Vai, filha, vai. Então tá, até mais. Até mais, Isola. Mas olha, cuidado, hein? A cidade é tranquila, mas nunca se sabe. Vê lá pra onde você anda, viu? Tá bem, boa noite. Tchau. Tchau. Pera aí. Eu não gosto de ver essa menina sair toda noite, tarde. É tarde. Daqui a pouco vai cair na boca do povo. Mas o que que é? Ninguém mais dorme nessa casa, é? Virou tudo assombração. Olha quem fala. Logo aquele que fica mais tempo acordado pra ficar mais tempo sem fazer nada. Ih, meu tio, você não perde uma chance pra me desprestigiar. Olha aí, mamãe. É sempre a mesma implicância. Fique sabendo, oh Frei, venerável Frei, que eu tenho uma reunião de negócio agora importantíssima. Ah, é? A essa hora, Horácio? É, mamãe. Sabe que bons negócios não tem hora pra aparecer, não é? Hum, mamãezinha. Santa, santa, olha aqui esse santa. Esse aqui só pode ser teu. Tá parecendo um camundongo, santa. Assim o sarrafo não vai gostar. Cristo, dai-me paciência. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu concordei em te ajudar a fazer esses ikigami, tá bom? Não é ikigami, não, santa. É origami, origami. É tudo a mesma coisa, tá bom? Olha aqui, eu vou te explicar como é que é. Primeiro você dobra. Vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro você dobra. Depois você dobra certinho. Faz o... Dobra, tá assim. Vira pro outro lado. Vira pro outro lado. Júlio. Estava quase esmaiando de saudade por você. Meu amor, faz medo. Tchau. Tchau.